Tonto Já conheço bem demais Dou-te o meu amor Sem qualquer condição Por hora Mas terás que provar Que vales Mais que o que já Mostraste ser Se me souberes cuidar Já sei Tu destino Lhe ontem Assina A sorte Nos rirá Amor Se quiseres arriscar Não temas a vida Amor Este fogo Não devemos Temer Dou-te o meu amor Em troca desse olhar Doce Não resisto tão Bem sabes Tenho raiva De assim ser Tudo em mim amor Até o podes tocar Não mordo Sabes bem que não minto Tonto Meu mal é ter verdade Nada mais Se me souberes cuidar Já sei Te destino Não Lhe ontem assina A sorte Nos rirá Amor Se quiseres arriscar Não temas a vida Amor Amor Este fogo Não devemos Temer Amor 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 Se me souberes cuidar Amor 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 Múscula